No bairro Jardim Colúmbia, um morador registrou o estrago na rua Pindaré. Olha aí pra vocês verem, os carros quase rodando aqui, ó. Na avenida Rashid Nether, também houve alagamento. A avenida praticamente se transformou em um rio, deixando carros iliados. Nossa, meu né, você não tá vendo lá atrás lá. Tem mais três carros lá atrás, lá lá e tadão. No Jardim Presidente, um casal de idosos precisou ser resgatado pela polícia militar. A forte chuva também causou inundação na região. Nas imagens, vemos a equipe manobrando a viatura para poder fazer o resgate. É porque tem vários caras aqui, bichos, que estão a terraso. A rápida chuva, porém forte, que atingiu Campo Grande na última quinta-feira, deixou estragos em vários bairros da capital. Aqui no Jardim Panorama, não foi diferente. A enxurrada passou por debaixo do muro do morador e chegou a subir um metro. Na hora da enxurrada, a casa estava vazia. Com a quantidade de água, móveis foram arrastados. Uma vizinha foi quem ajudou a salvar alguns pertences da família. Eu vi na hora que o vizinho daqui estava correndo para lá, porque ele viu que o portão ergueu um pedaço. Aí eu saí correndo na chuva e fui lá ajudar ele. A gente tentou erguer o portão, mas com medo da eletricidade. A gente foi, desligou o padrão e começamos a mexer. E vimos que a casa dela, lá dentro, estava girando tudo. Geladeira, armário dela. Aí pelo portão, o pedaço que ergueu, começou a correr as compras dela. Aqui no meio da rua, liquidificador, batedeira, aqueles multiprocessador dela, tudo saindo para fora. O que a gente pôde socorrer, a gente socorreu. A perca lá dentro foi total. Ela perdeu tudo que era das crianças, tudo que era dela, documento que estava na casa. Tudo que estava acima de um metro e meio, abaixo de um metro e meio, ela perdeu. Alexandre é um morador desta casa, que fica na rua Ponta Grossa, no bairro Jardim Panorama, em Campo Grande. Na residência, morava ele, a esposa e as duas filhas. Tudo foi perdido com a chuva. Até onde a água veio? Subiu até aqui. Ela não entrou pela janela, ela veio pela porta, arrombou a porta e subiu até aqui ao nível. Minhas roupas, meus sapatos, cama. A única coisa que salvou foi a TV, que ficava mais acima ali, mas de resto, perdemos tudo. Você consegue mensurar o prejuízo de vocês? Cara, ainda não coloquei na ponta do lápis, mas assim, acredito que foi quase perca total, né? Perdi praticamente todas as minhas coisas, roupa mesmo, tive que pegar emprestado para estar dando essa entrevista hoje. Então, foi bem feio, foi praticamente perca total mesmo das coisas. Até mesmo um pneu de caminhão passou por debaixo do muro da casa. Apesar das imagens serem impressionantes, Alexandre conta que o estrago não foi nenhuma surpresa. Com essa é a quarta vez que acontece isso aqui, nas casas, aconteceu na casa ao lado. Um mês depois, a gente tentou fazer de tudo para poder ir atrás, para tentar ver nossa segurança, falar com algum engenheiro, falar com alguma coisa, ver se a gente era seguro morar aqui ainda, mas não tivemos resposta de nenhuma das partes. E, infelizmente, tivemos que esperar acontecer na nossa casa. Então, é uma tristeza, porque quando minha esposa me ligou e falou assim, vai lá para casa, eu já sabia o que tinha acontecido. Então, não foi uma surpresa. Então, infelizmente, é triste a situação que a gente está passando agora. Para o presidente do bairro, o problema é muito antigo. Eu moro aqui há 21 anos, entendeu? Sempre teve esse problema aqui nessa rua aqui, que a água do noroeste desce aqui e desce, acabando com tudo, entendeu? E quem sofre é os moradores, né? Agora, a família do Alexandre precisa de um recomeço. A gente vai se levantar, se Deus quiser, a gente vai... Tem o pessoal que ajudou, tem os amigos, tem a população aí que está mandando mensagem, né? De apoio e a gente vai se levantar. Vai sim, Alexandre, vocês vão se levantar. E aqui no Balanço Geral, a gente também quer poder, de alguma forma, ajudar, sabe como? Pedindo para você aí, que quiser e puder ajudar a família do Alexandre, Você pode entrar em contato através do número 99270-9315. Essa também é a chave Pix. Para quem quiser fazer algum tipo de doação, gente, qualquer doação já é bem-vinda para quem perdeu tudo, não é mesmo? Então, o Alexandre, você vê ali um cara gente boa, que passou por uma situação que vai muito além do próprio controle, né? Que tem essa questão da chuva e, como disse o presidente do bairro ali, né? Já é um problema também antigo na região.